O que temos planejado para hoje, certo? Trailerzinho, hoje tem adivinha pela review. Vou entrar só para fazer as quests do meu ovo. Quero fazer as quests do Richardson no QS&B. Não vou fazer muita coisa hoje, é só as quests mesmo. Então deve ser uma horinha de Minecraft. E... A TerraCraft já fez? Então eu vou entrar hoje no QS&B. E... Então a gente vai direto para o... Para o joguinho novo de hoje. Tem evento hoje? Não, não tem. Se tivesse, eles teriam marcado, provavelmente. Por que não vai entrar no QS&B? Porque não dá nada para fazer. Vou fazer o quê? Fizeram as quests do meu ovo? Já fiz meu castelo? Estou sem ideia para... Não vou ficar nada para ir para cá. Estou sem o que fazer hoje. Quando eu tiver alguma ideia, eu entro. Obrigado.